Olá amigos, muito bom dia a todos. Sextou dia 28 de maio de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos trazer toda a repercussão sobre o reconhecimento das regiões brasileiras que foram destacadas como áreas livres de vacinação da fitosa. Esta que foi a principal notícia da agropecuária brasileira confirmada nesta quinta-feira. Ainda ao longo do programa vamos trazer a previsão do tempo, vamos projetar também o final de semana, atualizar as cotações do mercado agrícola e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam e que fazem girar o agronegócio brasileiro. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Trago aqui algumas das principais manchetes desta sexta-feira. Com o reconhecimento de seis regiões livres da fitosa sem vacinação, o Brasil vai deixar de imunizar 40 milhões de cabeças. Este número representa 20% de todo o rebanho brasileiro. Enquanto alguns produtores comemoram, outros estão preocupados com as dificuldades em vacinar a criação. Os pecuaristas de alguns municípios do estado de São Paulo estão tendo dificuldades em comprar vacinas. Ainda na pecuária, a rouba bovina está sendo negociada acima da casa dos R$ 300. E os abates são os menores dos últimos 12 anos. Também é notícia no portal AgroLink que, na suinocultura, os valores pagos aos produtores caíram e a demanda limitada por novos lotes para o abate é uma das razões por esta queda. Além disso, um projeto vai testar energia solar na produção de alimentos. Boa notícia para o campo. Experimentos inéditos aqui no Brasil estão sendo aplicados em seis campos da IPAMIG. E os fabricantes de agroquímicos dos Estados Unidos querem um registro do Dicamba. O produto é um herbicida amplamente utilizado nas plantações agrícolas. Todas estas notícias estão lá no nosso portal AgroLink. E como nós destacamos desde o início do programa, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu nesta semana seis regiões brasileiras livres da febre afetosa sem vacinação. A gente começa o programa de hoje contextualizando esta mudança de status sanitário com a reportagem de Sérgio Pastor. Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso do Sul agora são reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre afetosa sem vacinação. O reconhecimento foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, nesta quinta-feira, na 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da OIE. O Paraná também recebeu reconhecimento como zona livre de peste suína clássica independente. Ao todo, são mais de 40 milhões de cabeças que deixam de ser vacinadas, o que corresponde a cerca de 20% do rebanho bovino brasileiro e 60 milhões de doses anuais da vacina que deixam de ser utilizadas, gerando uma economia de aproximadamente 90 milhões de reais ao produtor rural. Após a Assembleia da OIE, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou em live a conquista do setor. Ao lado de governadores dos estados beneficiados, ela ressaltou o empenho dos pecuaristas brasileiros e de toda a cadeia produtiva das carnes bovina e suína em cumprir as normas sanitárias e dos estados no fortalecimento dos serviços veterinários. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados para a carne bovina e para a carne suína, assim como pela ampliação dos tipos de produto a serem exportados aos mercados que já temos acesso. Para realizar a transição de status sanitário, os estados e regiões atenderam requisitos básicos, como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de programa estruturado para manter a condição de livre da doença, entre outros, alinhados com as diretrizes do Código Terrestre da OIE. No Brasil, o último foco da doença ocorreu em 2006 e todo o território do país é reconhecido internacionalmente como livre da febre afetosa. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e durante o anúncio, os pecuaristas foram representados pelo presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira. O mandatário da Farsul destacou a importância dos produtores garantirem a sanidade animal para que o novo status seja duradouro. Nós só vamos conquistar efetivamente uma conquista duradoura se tivermos vigilância e tivermos rapidez. Porque se tivermos um foco da febre afetosa, temos que ter rapidez. Essa é a chave do sucesso. Para que não percamos jamais o status. Porque se tiver um rifle sanitário central, uma vacinação perifocal, por isso que já temos o banco de vacinas já estabelecido pelo Ministério da Agricultura, e o Estado não perde jamais a sua condição de livre de afetosa sem vacinação. No momento que está debelado o foco, volta a esta condição. Portanto, é uma responsabilidade nossa. E é bom que o produtor entenda isso aí. E por isso, temos os fundos privados que têm a agilidade necessária para dar esta segurança. Este é o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Já no Mato Grosso, cinco municípios receberam a classificação de livre da afetosa sem vacinação. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda, projeta que todo o rebanho de mais de 30 milhões de cabeças no Estado possa em breve receber este certificado. Essa programação, ela vai avançar até 2022, onde, se Deus quiser, estaremos atingindo a nossa meta principal, que é retirar a vacinação de todo o Estado. Esse é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso. Já no Paraná, o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, comemorou a possibilidade de abertura de novos mercados com a mudança do status sanitário. Então, o fato de nós termos a enfermidade, nos impedia de disputar mercados. Nós trabalhamos arduamente para vender. Eu sempre digo que botar lá um quadro com um selinho bonitinho, nas cores da OIE, dá satisfação para o dever cumprido, mas o esforço é vender. Porque nós temos, então, sanidade, nós temos, felizmente, nós temos escala de produção, volume, preço competitivo, né? E falta usar com habilidade a nossa, a capacidade comercial. E com esse selo, com esse selo, nós podemos disputar os mercados que não conversavam conosco e que são mercados super exigentes, são mercados que pagam mais, portanto, né? Para um produto de qualidade. Este é o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara. Está aí, portanto, todas as avaliações após o Brasil ter confirmado novas regiões conhecidas como livres de aftosa, sem vacinação. Nós vamos adiante aqui com o AgroLink News. Vamos virar a pauta para saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para este final de semana. Do AgroTempo, no portal AgroLink, a previsão completa. Agora, com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nós estamos com um comportamento bastante característico para o outono. Uma diminuição das chuvas na região central do país, temperaturas elevadas no período da tarde e um tempo bastante seco. Mas, temos mudança no tempo, especialmente na região sul. Há condições para temporais localmente fortes e com risco de tempo severo. Temporais com grandes volumes de chuva em um curto período de tempo, vendavais acima dos 90 km por hora, raios e queda de granizo. Isso por conta de uma região de baixa pressão que vai se deslocar do norte da Argentina para o estado gaúcho, sendo fortalecida com o ar quente e úmido trazido da região amazônica pelos jatos de baixos níveis, os famosos rios voadores. Inicialmente, as chuvas começam nesta manhã, na região oeste do Rio Grande do Sul, avançando para o restante do estado no período da tarde. Entre a noite desta sexta-feira e manhã de sábado, é o momento com maior intensidade das chuvas, que vão ocorrer especialmente na região central e norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Podemos esperar acumulados acima dos 100 mm para alguns pontos e aquele pacote de tempestades. O sistema vai avançar nos próximos dias como uma frente fria, levando essas chuvas para os demais estados também, sendo que no domingo a condição de chuva diminui no Rio Grande do Sul e gradativamente em Santa Catarina, mas se intensifica no Paraná, particularmente na região leste do estado. Essas chuvas poderão atingir o sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Vale destacar também que o amanhecer de domingo vai ser bastante gelado, com condições para a formação de geadas fortes, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, por conta da massa de ar polar que está atrás desta frente fria. E as temperaturas não sobem muito no período da tarde, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As outras localidades com chuvas para este final de semana ficam no extremo norte do país, com chuvas volumosas em Roraima, norte do Pará e Amapá. Também temos chuvas fracas e passageiras em todo o litoral nordestino. Nas demais regiões, tempo seco e temperaturas elevadas. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um bom final de semana para todos. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, nos trazendo toda a previsão do tempo. Muito obrigado pelas informações. E agora eu quero trazer mais uma ótima notícia para o setor do agro. A partir desta sexta-feira, o AgroLink está lançando uma nova forma de conectar o campo com o setor de ensino. É o AgroLink EAD. A partir de hoje já está disponível em nosso portal esta nova plataforma, que é o AGK EAD. Nova sessão essa que foi lançada e se posiciona como uma inovação no nicho de ensino para o agronegócio. Hoje, além das tradicionais aulas em vídeos desenvolvidos em parceria com os mais renomados professores e especialistas do agro, esta ferramenta vai permitir um aprendizado de forma híbrida e vai trazer artigos, técnicos, podcasts, quiz de conhecimentos, materiais referenciais do setor, entre outros. Os cursos poderão ser acessados a qualquer hora à escolha do usuário. O AGK EAD vai contar com cursos de qualificação nas mais diversas áreas do agro, desde gestão de negócios, propriedades, até o desenvolvimento de fatores produtivos. Então, você já sabe, AgroLink EAD é educação, é tecnologia e também é desenvolvimento no campo. Visite o nosso portal e saiba mais, bela iniciativa do AgroLink. E agora nós vamos até o Nordeste, pois o estado do Alagoas iniciou o programa de entrega de sementes a comunidades indígenas e a repórter Kelly Cordeiro nos traz os detalhes. A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura segue fazendo a distribuição das sementes do programa Planta Alagoas em diversos municípios. Em Joaquim Gomes, foram entregues mais de 9 mil quilos de sementes para mais de 400 famílias que vivem da agricultura, sendo que 254 delas são indígenas da comunidade Vassu Cocal. Segundo o secretário Maicon Beltrão, após o cultivo, o município terá um retorno estimado em mais de 2 milhões de reais na economia local. Na cidade de Joaquim Gomes, será entregue um total de mais de 9 mil quilos de sementes, sendo mais de 5 mil para a cooperativa dos agricultores familiares do município e mais 4 mil para a prefeitura distribuir com os cadastrados. Um investimento total de 127 mil reais por parte do governo de Alagoas para a compra dessas sementes. Os nativos da aldeia Vassu Cocal já produzem milho, feijão, batata, inhame e banana. E as sementes do Planta Alagoas são mais um incremento para que as plantações aumentem e o sustento familiar cresça com a colheita. Já em Piranhas, de acordo com o secretário, quase 2 mil famílias do setor agrícola foram beneficiadas com cerca de 38 mil quilos de sementes do programa. Kelly Cordeiro. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar o mercado do milho. A semana fecha este mês de maio. A saca de 60 quilos do grão sendo negociada a 98 reais em Alta Mogiana, no estado de São Paulo, 95 reais em Erechim, no Rio Grande do Sul. Já em Minas Gerais, em Uberaba, 93 reais é a cotação do milho fechando a semana e fechando o mês. Em Rondonópolis, 80 reais a saca de 60 quilos. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana. Na segunda, nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri